Os profissionais da Unidade Escolar Municipal Santos Dumont, no bairro Seriema, em Caxias, realizaram um drive-thru pedagógico na manhã desta quinta-feira. Em frente à unidade de ensino, investidos a caráter, a gestão e professores tiveram um rápido contato com os alunos, onde os pais compareceram a pé de bicicleta, motocicleta e de carro, para buscarem as atividades que estão sendo desenvolvidas em casa. Sendo que a maioria dos pais e responsáveis levaram os alunos com eles. É um momento muito difícil, mas os professores estão conseguindo dar um apoio muito bom para as crianças em casa. As atividades estão super organizadas, então as crianças estão dando conta de fazer as tarefas e de aprender o que eles estão repassando. A atividade foi desenvolvida com toda a segurança, mantendo o distanciamento social e com o uso obrigatório de máscaras. Além de realizar a entrega das atividades, os profissionais também entregaram uma lembrança aos alunos, como forma de prestigiarem a todos pela passagem do Dia das Crianças. A data também coincidiu com o Dia do Professor, celebrado no dia 15 de outubro. A gente está revendo as crianças, as crianças também estão nos vendo, mesmo na distância, mas a gente está muito feliz, sabendo que a gente ama ele e ele nos ama. Então é o momento deles, é o momento deles brincar, é o momento deles se divertirem. Então a gente tem que fazer a nossa parte para poder ajudar essas crianças. Então eu estou muito feliz. Temos que até agradecer a comunidade, agradecer a Secretaria de Educação por ter apoiado o mundo.